Música Ê, mareza Mas quem chega a Voló está lá Um caminho é terra Mas chega na sede É quem faz Me am Manda aqui Voló eu tava louco Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui É um vinho e o tempo vai passar Os anos vão confirmar As três palavras que eu proferi Amigo, estou aqui 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 Amigo